Eu acho que o GRI está de parabéns, porque é o tipo de evento que vale a pena a gente vir conversar e assistir. Então, o setor todo aqui, como você falou, diferentes segmentos do mercado imobiliário, as pessoas conversam, trocam impressão, se colocam em comunicação para eventuais negócios no futuro. O GRI aqui, eu acho que cumpre muito bem o papel de conseguir colocar todas essas pessoas para debaterem as tendências, debaterem como é que o mercado está se desenvolvendo, para que nós possamos manter esse alinhamento, possamos manter essa convergência. O GRI cumpre esse papel de trazer todo mundo para o mesmo ambiente, para que a gente possa, então, criar diretrizes e os próximos passos serem dados, mantendo essa harmonia que eu acho que é o tão interessante na indústria de fundos imobiliários. É um dos maiores eventos que o país tem hoje, então, mostra o interesse que a gente imaginava, e que está se confirmando cada vez mais, que o investidor brasileiro de todas as classes tem no investimento de base imobiliária. Eu fui imobiliário, é a maneira mais moderna para se investir em base imobiliária. Amém.